PEDRÃO Desde muito cedo sempre ajudou os hackers reais Há quem diga que seu nascimento foi dentro da própria Oracle Outros dizem que ele é um ciborgue Vocês podem ver os olhos de ciborgue aqui nesta foto? Eu também não Um fato curioso é que ele já conseguiu tantas certificações Que passou até mesmo o grande Fernando Homer Mas nem só de hackear a NASA e banco de dados vive um homem Pedrão é um boêmio lato E como ele mesmo diz Eu fumo desde os 13 Vem errar pra mim? Caramba! Vai, moleque! Fim do burro! Eu fumo desde os 13 anos, porra! Eu fumo desde os 13, porra! Pera! Pera aí Pela aí Oh! 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 Palau meu pai, 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 palau meu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho